Professor, como que eu devo me pronunciar no processo? Através de e-mail? De WhatsApp? De petição? É isso que eu vou explicar para vocês hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olá, quem fala aqui é o professor Gleib, tudo bem? Saiba que para mim é uma grande satisfação compartilhar conhecimento com todos vocês. Eu falo no nome da JusExpert, jusexpert.com Melhor curso de perícia do Brasil. Por favor, você que quer ter uma nova profissão, uma nova fonte de renda, não pense duas vezes. Venha para a JusExpert. Bom, o tema do bate-papo de hoje. Professor, como que eu devo me pronunciar no processo? Sempre através de petição, pessoal. E a petição você encaminha através de sites que são paralelos ao site do Tribunal de Justiça, como o Eproc, o ESAG. Quem que vai lhe informar isso? O diretor da vara. Quando você é nomeado, você recebe um e-mail de nomeação, normalmente eu apresento os nossos e-mails, ou no começo dos vídeos, ou no final. Nesse vai ser no final que eu vou falar do João. Ou melhor, do Carlos. E eu quero passar uma coisa para vocês. Aí você já se informa com o diretor, como é que você manda as petições. Aí ele vai falar, você já é? Já é cadastrado no Eproc? Que é um cadastro simples, que você faz com assinatura digital e manda. Não tem problema nenhum. É o jeito que eu sempre aconselho. Todos os seus pedidos, indagações, sempre sejam feitas através de petições. Bom, e conforme prometido, eu mando aqui mais uma nomeação, no caso do Carlos. Carlos, meus parabéns, meu caro amigo. Mais uma nomeação aqui nossa, que prova que os nossos alunos da Jus Experts são os alunos mais nomeados do Brasil. Um abraço. Obrigado, Carlos. Seja o próximo e apresente uma nomeação como essa. Um abração.